Sofri uma fratura exposta no meu coração Quando você foi embora me deixou no chão Levei um tiro no peito quando eu te perdi Pois toda noite eu vejo que não está aqui Está aqui a saudade e a tristeza Está aqui o amor que a gente fez Está aqui as lembranças de nós dois Está aqui quando você se foi Depois que você foi embora me deixou no chão